Dá licença, dá licença, meu senhor Dá licença, dá licença, trago eu Eu sou uma entidade dos torres da Bahia do Rio Pra saber seu segredo, serei malhando também Dá licença de gostar um pouquinho só Dá varia, eu não vou roubar, não tem dó E já disse o poeta que o terra mais linda não há Isso é velho do tempo em que já se escrevia Bahia, não há cara, deixa ver Com meus olhos de amante saudoso, avaliou meu coração Deixa ver Baixa do sapateiro, chacoa, roque minha calçada Sou amigo que volta feliz aos teus braços Até dos bairros Sou poeta e não quero ficar assim longe Da tua magia, deixa ver Teus sobrados, beijas, teus santos, ladeiras e montes Do qual o Gustavo Dá licença de rezar pro senhor do confrinho Salve a Santa Maria imortal Bahia dos sonhos mil Eu fico contente da vida em saber Que a Bahia é prazer Salve a Santa Maria imortal Bahia dos sonhos mil Eu fico contente da vida em saber Que a Bahia é prazer Oh Uhhh Superムな Uhhh